Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, não acredito. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho que fica bem do lado do botãozinho de inscrição para poder receber todas as notificações toda vez que sair um vídeo novo. Aproveita também, deixa aquele like para mim, aquele like esperto que ajuda demais na divulgação do vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos, deixa nos comentários aquilo que vocês gostaram, que não gostaram, aquilo que vocês querem sugerir para mim, ok? Ok? Aproveita também que você já está aí com a mão na massa, me segue lá no Instagram, arroba mamachultze. Se quiser, siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó e fique por dentro de tudo. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim. Eu estou começando, vou iniciar nesse vídeo uma série chamada Conhecendo Lugares. Eu quero sair um pouquinho, não quero ficar só fazendo vídeo de brechó para vocês. Eu amo fazer vídeo de brechó, amo fazer vídeo de maquiagem, mas eu quero que o canal seja mais do que isso. Eu estou começando hoje uma série chamada Conhecendo Lugares. A gente vai começar por Atibaia, que é a cidade que eu moro, a cidade do meu coração, mas eu vou mostrar outros lugares também. Toda vez que eu viajar, que eu for para o Rio, que eu for para São Paulo, para Minas, enfim, qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu quero estar sempre trazendo e mostrando aqui para vocês um pouquinho da cultura, um pouquinho do lugar, ok? Então vamos começar por Atibaia. Atibaia é um município de São Paulo, fica aproximadamente 60 quilômetros da capital São Paulo, é bem pertinho. E, gente, Atibaia é muito mais do que o sítio do Lula, porque toda vez que eu moro em Atibaia, ah, é a cidade que eu falo para alguém, né, que eu moro em Atibaia, é a cidade do sítio do Lula, é muito mais do que a cidade do sítio do Lula, gente. Atibaia é uma cidade incrível, maravilhosa, cheia de pontos turísticos, porque Atibaia é uma cidade turística, não sei se vocês sabem, tem diversos pontos turísticos maravilhosos, eu pretendo trazer todos aqui para vocês. Tem o senhor de Mundo Zanoni, tem os lagos, ela tem três ou quatro lagos lindíssimos, enfim, tem rechados lugares lindos para a gente conhecer, não só lugares públicos, eu vou levar vocês também em restaurantes, cafés, enfim, em todos os lugares que eu achar que é bacana, que vale a pena conhecer o comércio local, os parques. Atibaia foi fundada em 24 de junho de 1665, portanto ela tem 354 anos, tem aproximadamente, segundo as estimativas do IBGE do ano de 2018, 141 mil habitantes, 141 mil e 300, mais ou menos essa quantidade de pessoas que vivem aqui. Lembrando que essa população, ela dobra às vezes de tamanho em feriados, em finais de semana, mais prolongados, porque é uma cidade turística. Primeiro vídeo da nossa série Conhecendo Lugares, a gente vai começar por Atibaia e conhecendo um lugar maravilhoso daqui, lindo de morrer, de viver, vai. Que é o Parque Edmundo Zanoni, então bora lá conhecer, bora comigo, gente. Bom, então a gente está aqui na entrada do parque, essa não é a entrada oficial, a entrada oficial é ali embaixo, mas como é que acontece a festa do morango, não sei se vocês já ouviram falar, eles, quando está perto da festa acontecer, eles fecham para poder arrumar lá embaixo, enfim, aí a gente está entrando na entrada de cima. Bora lá, gente? Bom, o parque, gente, ele está ficando todo florido para poder receber a festa do morango, é uma festa muito grande que acontece aqui, todo mês de setembro, normalmente dura um mês inteiro, normalmente não, sempre dura um mês inteiro. Olha, está super florido. Eu vou mostrar para vocês aonde acontece a festa e se der, eu vou vir aqui filmar no dia da festa também. O parque, ele tem 37 mil e 800, não, 38 mil e 700 metros quadrados de área verde, de construções, tem algumas construções. Aqui também abriga um restaurante bem legal, olha só que lindo é o parque. Ele também conta com um lago, que eu vou descer lá para mostrar para vocês, aonde tem passeio de pedalinho. Não está funcionando hoje, eu não vou poder andar, porque o pedalinho normalmente funciona sexta e finais de semana. Olha, aí você entra, já tem uma placa aqui, bem-vindos ao parque municipal de Mundos Anone, o horário de funcionamento das 8h às 18h, aí tem salão do artesão, casa do mel, museu de história natural, tem um pavilhão de exposição, tem viveiro, casa dos escoteiros, tem pedalinho, playground. Gente, o parque é incrível, muito, muito legal. Olha, a área construída, gente, 38... A área construída não, me perdoem. A área total do parque é de 38 mil e 700 metros quadrados. Tem um mini farolzinho, é muito bonito, gente. Eu vou lá para mostrar para vocês. Olha, essa é a vista aqui de cima do farolzinho, tem um lago, ali ficam uns pedalinhos, estão vendo? Eu vou chegar lá perto para vocês verem. Olha só que lindo. Ali já é a avenida principal, a avenida Horácio Neto, que é onde fica o parque. A avenida que a gente acessa para chegar nessa ilhazinha, aqui atrás de mim está o farol, e aqui na minha frente, o lago maravilhoso desse lugar incrível, que é o Zanoni. Olha, olha, vamos dar um 360 comigo. Olha, olha a minha cabeça aqui de campo. É pequenininho, mas é muito bonitinho. E hoje está um dia lindo. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, mas ontem estava um dia muito feio. Aí eu falei, vou esperar fazer um dia de sol para o passeio no parque ficar ainda melhor. Então bora, gente, bora que tem mais coisa nesse parque incrível para mostrar para vocês. Tem os parques, eu tenho como de medo deles, tá? Então eu só vou ficar aqui porque eles estão me olhando de cara feia. Olha esse aqui, ele está me encarando, tipo, tia, não me filma, no pictures. Eles estão aqui de boinha na lagoa, não sei se isso é pato ou ganso. Eu não sei identificar qual é qual. Eu sei pelo pé, eu acho que é pato, gente. O ganso normalmente... É um restaurante. A comida é uma delícia, às vezes eu venho almoçar aí. Tem um preço bacana, a comida é gostosa, então vale a pena. E você come com essa vista linda. Olha, aqui é o playground para as crianças. Meu filho brincou muito aí, gente, quando era pequenininho. Hoje em dia ele não curte mais tanto. Mas quando ele era pequenininho, brincou demais nesse parque. Além da festa do morango, esse parque também abriga outras exposições. Eu não vou saber citar para vocês exatamente quais. Mas eu sei que aqui sempre tem alguns eventos que acontecem, algumas exposições. Antigamente tinha uma festa aqui da cultura japonesa, que se eu não me engano, hoje em dia, ela foi lá para o centro de convenção. Mas de vez em quando sempre acontece algum evento na parte de cima, que é o centro de exposição deles. Eu vou lá para vocês verem. Eu também moro aqui no parque. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu não estou enxergando nada na câmera. Não dá para ver. Olha quem mora aqui também no parque, gente. E, ó, só olhando. Se inscreva, já está perguntando se vocês já se inscreveram no canal. E se já deixaram o like. Olha o olhar delas, quem está perguntando. Aqui é uma parte mais que tem sombras, tem mesas, dá para você fazer piquenique. Tem uma areazinha ali que é... Tem várias mesas para você comer. Ai, gente, cansei, andei. Você percebe que a pessoa está sem preparo físico nessas horas. Vamos subir, gente, vamos subir. O problema é que aqui tem uma partezinha dele que é só subida. Para você ir para a parte do centro de convenção, tem que subir. Salão do artesão. Que fica dentro do parque. E olha só que lindos os trabalhos. Olha que lindo esse presépio. Olha as galinhas. Ai, tem bonequinhas. Olha só que lindo, gente. Nossa, está uma perfumada aqui. Olha só que lindo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então você sobe essas escadas. Você vai lá para a parte da exposição do parque. Aí vai ter venda de flores. Eu vou vir mostrar para vocês a festa do morango. Aí eu mostro essa parte aqui. Que eu acho que agora nem pode subir. E esse é o parque de mudanças. Música... Então gente, esse é o parque de Mundo Zanoni. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da série Conhecendo Lugares. A gente começou aqui por Atibaia. Mostrando o parque de Mundo Zanoni. Que tem a casa do artesanato. Enfim, tem lago, pedalinho. Tem a casa do mel também, gente. Só que ela estava fechada hoje. Tem restaurante. E é onde tem a nossa maravilhosa festa do morango. Que eu vou vir filmar para vocês. Para vocês ficarem por dentro de tudo. Vem de orquídea por um preço incrível. Entre outras flores também, outras plantas. É a festa das flores e dos morangos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like para mim. Se inscrevam no canal. E é isso, gente. Compartilhem o vídeo com os amigos, hein? Um beijo no coração de vocês e tchau! Música... Música... Música...